O Brasil está sendo inundado por picapes de todas as categorias. Picape grande, pequena, média, diesel, híbrida, elétrica, talvez. Mas a gente está aqui para te ajudar a escolher a picape que você vai levar para casa. E hoje eu conto com a ajuda de dois especialistas. Do meu lado aqui, Kenji, que é o nosso repórter internacional da WebMotors e o especialista também, Marcelo Monegato, do WM1. E juntos aqui a gente vai falar um pouco sobre picape. Exatamente, a gente até fez aqui uma listinha do nosso ranking. Tem alguns nomes aqui, eu não sei nem quem foi que escolheu esses nomes, mas para você ter uma ideia, a gente vai fazer o ranqueamento então dos lançamentos que a gente tem em Melhor dos Mundos, Chique no último, a bonega vai querer me matar depois de escolher esse nome, Pioneira, Top das Tops, Inéditas e Vem Aí. E nessas categorias aí a gente vai encaixar algumas picapes, as mais relevantes. E eu vou começar jogando uma na roda aqui que é super importante, a Chevrolet Montana. Bom, ela é o Melhor dos Mundos aí nessas categorias que vocês criaram. Por quê? Porque ela junta a qualidade de um SUV, conforto, tipo de rodagem e tudo mais, com a praticidade e também, como eu posso dizer, a capacidade de trabalho de uma picape. Então ela está acomodada ali no mercado entre a Estrada e a Toro. O objetivo dela é brigar com essas duas picapes. Agora, quem ela vai tirar para dançar mesmo, aí eu já não sei porque vai vir coisa nova aí nos novos mercados. E é uma picape bastante versátil, né? Como você falou, já briga em duas frentes e tem uma extensão de versões, tem câmbio manual, tem câmbio automático, por isso também ajuda a ser o melhor dos mundos. Exatamente, sempre com motor turbo, né? Que é uma tecnologia bem bacana, que a Estrada, por exemplo, não tem, por enquanto. Por enquanto. Mas, e tem muito ali de tracker, né? Tem muito ali do que eles aprenderam com o tracker, que é um SUV que vende bem. Não tem por que não juntar as duas coisas. Verdade, falando um pouco desse mundo também, meio de uso urbano, a gente tem a Maverick, que lançou agora há pouco, que é a primeira picape híbrida do Brasil e, por enquanto, a única, né? Por enquanto, é a única coisa que a gente tem. A gente pôde testá-la recentemente e a experiência foi muito bacana. Realmente, uma das propostas... Mas aí a gente pergunta pra você, né? É aí que a gente pergunta pra você. Eu achei bastante útil na cidade. O uso foi bacana, assim, o fato dela ter aquele torque instantâneo do motor elétrico pra uso na cidade, torna a viagem muito mais confortável, sabe? Aquela coisa das retomadas, aquela coisa do térmico, que a gente tá bem acostumado, morreu. Então, acaba sendo muito prático. E sem falar no consumo, né? Que no nosso circuito de teste, deu realmente 15 de média. E, assim, o circuito de teste é estrada, cidade, subida, descida, mandando ver na maciota, ar desligado, ligado. Média foi muito bacana. Por isso que tá encaixada no nosso ranking de A Pioneer, né? Então, a gente trouxe essa novidade, que era quase impensável, né? Pra ter uma picape com motor híbrido. E ela já tinha uma pegada gostosa, já tinha um tempero diferente todo dela da Maverick. E aqui também, né? Se o pessoal quiser, é só clicar no link pra assistir também todo o teste que o Rods fez, né? E o próximo player é a RAM 1500 Limited, que também é um lançamento, é uma big de uma picape. E... Essa acabou de chegar. Acabou de chegar. Lançamento quentinho mesmo. Provavelmente o pessoal já ouviu falar da RAM 1500, tá aqui no Brasil, mas essa é muito específica que a gente vai falar. Que é a Limited. E, por isso, é dessa categoria, desse ranking que a gente fez com o nome lindo, chique no último. Porque ela é a mais cara, pelo menos até o momento, do mercado. Passa aí da casa do meio milhão. Tem duas opções. Tem a Limited e tem a Limited Night Edition, que é até um pouco mais cara. Já vai aí pra quase meio milhão e cinquenta mil. Então, quinhentos e cinquenta mil reais, tá próximo. E, como a gente falou, mesmo é chique, porque tem um monte de equipamento. E isso também justifica ela ser uma picape menor até do que 2.500, 3.500. Mas é mais cara, porque já vem com um monte de coisa de série. Tem até um perfil diferente da outra 1500 que a gente tem, né? Que é a Rebel, mais esportiva. Essa você consegue ver até nas imagens. Ela tem um monte de cromadão, platinado e tudo mais. Já vê que é uma picape que se impõe bastante pelo estilo, né? Essa Limited 1500, ela vem exatamente pra cobrir esse buraco. A Rebel veio muito bem. Tem um mercado, bom, que chega a vende dessas picapes. É incrível, por mais que o preço seja elevado. Só que ela veio pra pegar o pessoal mais urbano. O pessoal que gosta, não vai meter tanto na terra como a Rebel, que tem essa proposta. Mas, assim, ela vai ter briga boa aí pela frente, né? Porque ela já não tá sozinha, porque tem algumas concorrentes. E devem chegar novas concorrentes aí. Então, mas a RAN tá bem. Tá bem, ela tá trazendo muitos produtos. É uma marca que tem uma fama aqui no Brasil. E eu acho que eles estão num caminho bem positivo, vamos dizer assim. E cortando um zerinho do nome ali e algumas realezas a menos, a gente tem a F-150, que eu acho que ainda é chique no último, né? Chique no último, mas ela é tão chique no último que não é só isso. Que ela virou na nossa categoria top das tops. Top das tops, é acima, né? Ela tá navegando sozinha, né? Ela até, o preço dela básico é menor do que a gente falou da AN, mas ela já entrega uma potência maior, um pouco maior, mas ela acaba sendo a mais potente do mercado. Também é a mais vendida nos Estados Unidos, por isso que a gente também fala que é top. Lógico, tem toda a série F, né? Que faz com que a F-150 seja mais vendida. Mas é também todo esse, é uma picape já muito esperada e que traz diversos recursos que a gente até, algum tempo atrás, não esperava que fosse chegar, né? Uma picape desse porte, a Ram abriu caminho e agora a gente tem a F-150 também fazendo bonito. Bom, agora na categoria vem aí, eu vou chamar um trio. E a primeira que começa é a Strada Turbo. Lembra que a gente falou no começo do vídeo aqui que a Montana estava num lugar muito confortável, a Fiat trabalhou rápido e vai colocar uma Strada Turbo aí, provavelmente motor aí baseado no do Pulse já. A segunda picape é a Ford Ranger, a nova geração, que vem com muita tecnologia, deve subir o patamar aí das picapes médias aqui no mercado brasileiro, com tecnologia, praticidade, enfim, algo bem legal. Quem já viu, gostou muito. E a última, que eu estava quase esquecendo, mas lembrei porque foi do último vídeo que a gente fez, é a Silverado, a Chevrolet Silverado, que vem pra brigar aí com a Ram 1500 que a gente já falou aqui, com a F-150 também. Então, assim, é um triozinho que vai tacar aí nos principais segmentos aí, dos três, né? Então, de entrada ali as picapes pequenas intermediárias, depois as médias e em cima nas heavy dirt. Sim, a gente até colocou nessa categoria vem aí, porque não dá pra falar nem que era nova geração, que é o caso da Ranger. A Fiat também não é nova, né? Vai trazer só o motor novo, só uma outra opção. E a Silverado, ela é nova aqui pro Brasil, mas até já teve um passado aí. E a gente até já dirigiu, tive a oportunidade de dirigir a Silverado. Também há outro teste, se você quiser, só conferir, é só clicar no card que tá aí em cima. E é a que falta, né? Também, o Monega falou das outras opções de picapes que a gente tem. Quem tá faltando mesmo pra esse bolo aí é a Silverado. Não, e o legal é que as três estão, assim, a Fiat não fala da Strada Turbo, é a única que a gente sabe que vai chegar, mas tá nos bastidores, e as outras duas foram confirmadas, então é questão de tempo pra chegar e chegam ainda esse ano, isso que é legal. Uma coisa legal também de pensar é que, tipo, a Strada Turbo não é só porque a Montana também é Turbo, né? Mas também é por uma oferta de eficiência energética, uma oferta ambiental também e parear também um pouco os produtos, né? E chega num momento muito legal porque, assim, a Strada continua vendendo muito bem. A Strada foi a mais vendida agora em maio, então agora é mais uma opção e a Strada e a Fiat sempre trabalharam assim, né? Eles dão muitas opções e aí você acaba tendo excelentes números de vendas. E com a Strada vai ser isso, agora vamos meter uma automática, Turbo, cara, vai bater de frente com essa Montana aí, aí a tranquilidade da Montana... O negócio vai esquentar. Vai, vai esquentar. E agora eu vou chamar mais um trio, agora das inéditas, das picapes inéditas, e a gente tem umas coisas bem legais. A começar pela da Great Wall, chinesa que vai produzir aqui, uma picape híbrida chamada Poer. Acho que esse é o nome. Poer, Poer. Só sabemos que vai ter a picape. Vai ter a picape, já foi anunciada, enfim. Uma visita, acho que, do governo lá na fábrica, que eles compraram a da Mercedes no interior de São Paulo. Então ela já está entre nós, inclusive. Tem uma relação até com a Maverick, né? Que a gente falou que é híbrida. Exatamente. E a da Great Wall vai ser híbrida Flex. Então já mais uma novidade ainda. A segunda que eu trago dessa lista é a Ram, Rampage, que foi... O nome dela foi confirmado essa semana que a gente está gravando o vídeo. É uma picape, assim, uma aposta bem forte, porque... Ela é baseada na touro também, né? Ela tem um pouco de touro, ela vai ser produzida no Brasil, enfim, traz mais uma vez a marca forte da Ram. Então a expectativa é muito grande. Já falaram que vai ter um belo do motor. Então acho que vem para pegar também a Maverick, alguma coisa nesse sentido. E a terceira que eu trago para fechar esse segundo trio é a Fiat Titano, que é uma picape média, que é baseada na Pejoland Track, que a gente falou no último vídeo, quando a gente falou de Silverado. Assim, é uma picape que a gente não tem muitas informações, mas, enfim, vai ser mais uma que vai chegar no mercado das médias, que é muito disputado. E agora eu não sei se ela já chega um pouco atrasada, porque a gente já tem a Ranger subindo o sarrafo. Ou se ela vai chegar num momento bom onde ela vai brigar com todo mundo, a Ranger se destaca, e ela entra ali na briga com o Hilux, com a Maroc, com o S10, com o Triton, enfim. É, isso vai ser interessante, né? Ver a Fiat entrando no segmento de médias, mas, como vocês já até falaram, é uma adaptação de uma outra picape que já existe, né? Aqui vai ter a roupagem da Fiat, fora tem a roupagem da Peugeot, mas vai ser interessante, né? A Fiat, até por todos esses lançamentos, esses carros que a gente falou, tá fazendo uma gama aí como um todo junto com a Stellantis, né? Então vai ter Fiat, vai ter Run também, mix muito grande, muito extenso, opções quase em todos os tamanhos já. Exatamente, e mostra o talento da Fiat para entender o mercado brasileiro, né? Como a Fiat consegue entender o mercado brasileiro? O consumidor está começando a comprar muita picape, o carro mais vendido do Brasil hoje é uma picape, a Toro vende super bem, eles querem ter uma média agora, além das marcas que fazem parte do grupo Stellantis, que é a Ram, por exemplo, que já tem picape aí e está vendendo bem. Então, me chama bastante atenção esse trabalho, e eu acho que, assim, em termos de vendas, é mais complicado, né? Então, não entra numa briga boa, a estrada está numa posição confortável e a Toro, que a gente não falou que não tem nenhuma novidade, aí ela continua emplacando os números dela. Tem desde muito pra caramba. Vai ser legal ver o que vai acontecer aí a partir do segundo semestre, especialmente em 2024, quando todo mundo vai estar com todas as armas nas mãos. Será que isso vai dar muito bafafá, muito comentário, muita polêmica? Eu deixo pra vocês, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, será que a gente se esqueceu de alguma picape? Quais são as apostas de vocês? Monega, eu deixo pra ti, cara. E pra acompanhar todas as informações dessas picapes que a gente falou, acompanhar os lançamentos e tudo mais, é só acessar o WM1, site de notícias da WebMotors, então, www.wm1.com.br, beleza? Beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado da lista, hein? Coloca nos comentários, se vocês acharam do nominho das listas, velho. Valeu, Diego. A gente veio pra parte mais legal. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.